O Supremo Tribunal Federal decidiu que a retomada da atividade do X, antigo Twitter, depende do pagamento integral das multas que foram aplicadas à rede social. Repórter Carolina Chaves tem as informações. A plataforma X está proibida de operar no Brasil desde o dia 30 de agosto por descumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que determinou o bloqueio de perfis com conteúdos golpistas e antidemocráticos. A empresa também foi suspensa por não ter um representante legal no país como manda a legislação brasileira. A decisão foi referendada pela primeira turma da corte. Além da suspensão das atividades, a X foi multada várias vezes por descumprir as decisões judiciais. Na última quinta-feira, a empresa apresentou uma petição afirmando que cumpriu as determinações da justiça e pedindo autorização para retomar a atividade. A petição foi analisada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro observou que na petição, a empresa X Brasil afirma que nomeou a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como representante legal do X Brasil para responder por todos os atos praticados desde 18 de setembro de 2024. A plataforma afirma ainda que foi providenciada a permanência como empresa ativa com escritório físico no Brasil e endereço conhecido para receber citações e intimações e que regularizou a situação cadastral na Receita Federal e no Banco Central com indicação da nova representante legal. O ministro observou, no entanto, que ainda é necessário pagar integralmente a multa de R$ 10 milhões que foi imposta por descumprir por dois dias a ordem judicial de suspensão das atividades no país. Além disso, a plataforma e a empresa Starlink, vinculada ao X, precisam concordar com a transferência já realizada para a União de valores que foram bloqueados de contas bancárias com desistência dos recursos. Por fim, a nova representante legal precisa pagar a multa de R$ 300 mil que foi imposta também por descumprimento de ordens judiciais.